E aí, beleza? Eu sou o Vitor Isui e estou aqui para falar sobre... Muito engraçadinho, hein, Vébos? O canal aqui é meu, né? Falou! Por isso, eu que tenho que começar o vídeo, tá? É... Street Fighter é um fenômeno pop cultural a nível mundial. Ele é lembrado em vários lugares do mundo e vários lugares mesmo. Se a gente ficar falando de todas as aparições e todas as referências de Street Fighter, vixi, a gente vai ficar até o ano que vem aqui nesse vídeo. Hoje, nós vamos listar as vezes que Street Fighter apareceu ou foi referenciado em outros jogos fora do cânone dele. E já vou avisar, e estou avisando para você também, viu, Vébos? Nada de jogos de celular e aqueles crossovers óbvios, tá ligado? Tipo Capcom vs. Namco, Project vs. Oni, SNK vs. Capcom e vários outros desse tipo, você tá ligado, né? Além de toda a série versus, que é lógico, está na cara, então deixa quieto. Mas mesmo assim, é muita referência. Por isso que eu chamei o Velberan pra me ajudar. Agora sim, Vébos, pode se apresentar. Se é que alguém não te conhece. Agora sim, daí beleza? Eu sou o Velberan, produtor do canal Velberan Games e também do Bom de Garfo. Estou aqui para fazer uma participação do Vitor e Sui, deste vídeo de referências do Street Fighter. Que é mais ou menos uma segunda parte de um outro vídeo que rolou lá no meu canal, falando sobre timeline da Capcom. Se o Sui lembrar, vai ter o link do vídeo na descrição. E rolou uma aposta aí nos bastidores, que se esse vídeo aqui bater 4 mil likes, vai ter uma segunda parte. Só que com o Sui fazendo cosplay de Chun-Li. Bora meter o dedão no like aí e ajudar o Sui a pagar esse micro. Essa aposta aí era pra falar mesmo? A gente tava conversando só. Mas beleza, já que você falou, se esse vídeo chegar a 4 mil likes, eu faço cosplay da Chun-Li na parte 2. Por isso, você aí, não dá like nesse vídeo, ok? Vamos começar logo isso aí. Então, bora! Resident Evil Em Resident Evil, vemos um monte de homenagens. Você já deve saber das referências conhecidas ao lutador Eagle em Resident Evil 3 Nemesis e Resident Evil 3 Remake. Além do clássico Arukas em Resident Evil 2 e Resident Evil 2 Remake. Que é uma referência a Sakura, só que escrito ao contrário. Mas, você sabia que em Resident Evil Outbreak, os personagens falam do Dalsim? Eles estavam comparando a habilidade do lutador com o monstro Lekman, de esticar os braços. Já em Resident Evil Survivor, é possível ver um pôster de Street Fighter. Em Resident Evil 0 HD Remaster, o personagem Billy pode adquirir e vestir a roupa de Presidiário de Code, usada pela primeira vez na série Alpha. Já em Resident Evil 7, é possível encontrar vários livros sobre Fighting Street. Fighting Street, que é o nome do primeiro Street Fighter na versão de PC Engine. E isso se comprova com a topografia usada na capa de um dos livros. Que é praticamente igual a versão de PC Engine que eu falei pra vocês. E a logo ficou bem parecida. X-Men Tutor of the Atom. Nesse game de luta sobre os mutantes da Marvel, a Kuma é um personagem secreto jogável. Foi nessa aparição que iniciou a série Versus da Capcom. Mortal Kombat. Pra quem sonha um dia ver um crossover entre Mortal Kombat e contra Street Fighter, em Mortal Kombat Armageddon é possível. Os desenvolvedores colocaram diversas opções para você montar seus lutadores igualzinho a alguns de Street Fighter. Assim é possível lutar no Mortal Kombat com Ryu, Ken, Gouken, Akuma, Sakura, Chun-Li, Kemi. Quase um crossover completo, mas na gambiarra. Killer Instinct. O final de Idol no primeiro jogo da franquia é uma paródia do final do Blanca em Street Fighter 2. A história do chefe de Killer Instinct conta que ele tinha se perdido da mãe após um acidente. Praticamente a mesma coisa que o Blanca. Os diálogos são praticamente os mesmos no início. Só que em vez do final feliz de Blanca, Idol mete a porrada na mãe. É, o bicho é o capeta, gente. Que é o quê? 3D.Game Heroes. Esse jogo pouco conhecido no ocidente foi desenvolvido pela Silicon Studios e distribuído pela Atlus e pela From Software para a Playstation 3. Nas telas de Loading, ele homenageia vários games clássicos. Street Fighter é homenageado duas vezes, com duas aparições de Ryu, em referência às capas das versões diferentes de Street Fighter 2. Onimusha Dawn of Dreams. No último jogo para consoles da série Onimusha, é possível jogar com as skins de personagens de Street Fighter, com direito à música e tudo. Cada personagem usa uma roupa diferente. Além de Ryu, é possível jogar de Chun-Li, Kemi, Gael e Ken. Azuras Raph. Esse game da Capcom ficou famoso por motivos muito diferentes, mas chamou a atenção por ter uma DLC paga, chamada Lost Episodes. Que conta a história de quando Akuma, Ryu, Evil Ryu e Oni enfrentam o protagonista Azura, nos moldes das lutas de Street Fighter 4. Como se fosse um jogo de luta mesmo. Já no interlúdio do capítulo 10, na página 1, se você acertar a câmera e ver a página completa, verá no canto superior à direita, o Sagat mandando um Tiger Upper Cup. No interlúdio do capítulo 14, é possível ver Blanca escondido ali na direita. No capítulo seguinte, é possível ver Necro e Dawson lutando. No final da história, também é possível ver referências à abertura de Street Fighter 2. Além da aparição de Chun-Li. Okami. Em Okami, o NPC sabe executar o Shun Goku Satsu, golpe icônico de Akuma. Se isso é apenas um easter egg, ou mais uma referência ou ligação de um jogo com a série Street Fighter, só a Capcom pode dizer. Mas com suas frequentes mudanças, inclusões e retiradas de coisas das histórias, talvez nem eles saibam. Diga aí nos comentários se você acha que isso é uma evidência de que Okami está na mesma linha do tempo de Street Fighter ou não. Já que o Mario pôde participar do World Warrior em 1992, por que os lutadores de Street Fighter não poderiam participar do jogo de luta da Nintendo? E assim, Ryu participou pela primeira vez em Super Smash Bros. para Wii U e 3DS. Ele repetiu a dose em Super Smash Bros. Ultimate para Switch, mas dessa vez não foi sozinho. Seu fiel companheiro de lutas está ao seu lado. Adivinha quem apareceu? Dead Rising A talvez mais infame colaboração de Street Fighter em outro jogo foi na grande zoeira que os desenvolvedores de Dead Rising 3, exclusivo de Xbox One, fizeram colocar todos os subtítulos de versões de Street Fighter em um DLC. Nascia assim o Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha. Ufa, cansei. A DLC nasceu única e exclusivamente para juntar e zoar todas as referências possíveis sobre Street Fighter e jogos da Capcom de uma vez. Sendo que no jogo base é possível dar um soco Shoryuken com uma arma especial, mas não foi a primeira colaboração entre as franquias. Em Dead Rising 2 você consegue usar uma máscara do Blanca. Já em Dead Rising 4 você consegue encontrar a cabeça do Blanca, além de uma arma que é o próprio Blanca. Não contente com isso, se você combinar os itens você vira o próprio Blanca. Adventure Quiz Capcom World 2 Nesse jogo de perguntas e respostas você passa por vários cenários e referências a Capcom. Nele é possível ver Ryu enfrentando Sodom em Metro City e ver Chun-Li dar um tchauzinho em uma representação do estágio do Ken de Street Fighter 2. Harvard Birdman A Tourney at Law No game do famoso desenho da Adult Swim, é possível encontrar conteúdo extra, um monte de referências a Street Fighter 3. Muita mesmo! Gaio aparece e Harvard Birdman queima o cabelo dele usando um isqueiro. A águia está com uma cópia de Street Fighter 3. Olha o Zangief aí. Olha o Daocin nessa parte. O ícone de Street Fighter 3 aparece no computador. Um cartão de identidade onde aparece Ryu e é categorizado como uma evidência. Também aparece esse cartão. Chun-Li aparece em um momento de festa. Um arcade de Street Fighter 3 aparece em um bar. E quando esse arcade é selecionado aparece a mensagem. Outra referência a Street Fighter 3. Talvez você pense que a Capcom tem algo a ver com esse jogo. Breath of Fire Vários jogos de Breath of Fire fazem referências a Street Fighter. No primeiro game da franquia, se você responder as perguntas certas, você pode ver a Chun-Li em duas ocasiões. Na terceira edição do RPG, a lutadora volta, mas dessa vez surge com Sakura, que pode ser vista ali na plateia. Já em Breath of Fire 4, o ataque especial desemboa-o. Nada mais é que o Raging Demon de Akuma. Por fim, no 6, eles cansaram de só pôr referências e dessa vez colocaram skins completas dos personagens para todo mundo jogar. Monster Hunter A série Monster Hunter tem várias referências a Street Fighter, mas todas como conteúdo extra, então não consegui achar algumas. A mais recente é a participação dos guerreiros em Monster Hunter World, com direito a skin com golpes e roupas de Sakura e Ryu, no mundo repleto de monstros e caçadas. O que gerou muitas brincadeiras. Mas a colaboração já havia acontecido praticamente igual no jogo anterior, o 4 Ultimate e em Monster Hunter Frontier G. Mega Man Mega Man e Street Fighter sempre tiveram uma relação bem próxima. A primeira referência está no manual de Mega Man 7, que mostra que no mundo futurista do jogo, tem um banner anunciando Street Fighter V, muito parecido com o que saiu em 2016. Em Mega Man 9, logo no comecinho, Chun-Li aparece como uma repórter dando notícias. Mesma função dela naquele filme da década de 90. O filme é bem tosquinho, mas eu gosto. Em Mega Man X, é possível conseguir o poder do Hadouken, com direito ao Dr. Light vestido de Ryu. Para isso, você precisa ter todas as partes das armaduras, todos os corações, todos os sub-tanques cheios, todos os poderes e ter o número máximo de vidas possível. Tendo tudo isso, vai na tela do Armory de Armadillo e morre três vezes perto de onde você enfrentaria o chefe da fase. Aí sim, você consegue chegar lá e pegar o poder. Fácil, fácil. Em Mega Man X4 e X5, tem o EX Maverick, que foi baseado em Akuma. Assim como o vilão da franquia de luta, Magma Dragoon busca uma luta contra X e Zero até a morte, para saber quem é o mais forte. Além da história adaptada, ele possui as cores e o famoso colar de Akuma. Além do Kandina Barriga, que é característico do Raging Dragoon do demônio. E ele solta Hadouken's. E ainda teve um crossover entre os jogos, chamada Mega Man vs Street Fighter. Que nem precisa ser citado, apenas jogado. Referências rápidas. Yuri Sakazaki em The King of Fighters 2001, executa um Shun Gokusatsu como especial secreto. Em Warriors of Fate, tem nos créditos do jogo, uns bonequinhos lutando como Ryu e Ken. Ryu e Ken tem ótimos recordes no jogo Karate Tournament. No final secreto de Felicia em Darkstalkers, a lutadora fala diretamente sobre Blanca e sua admiração por ele. Capcom Sports Club tem uma chinesinha chamada Li, que é muito parecida com a Shun Li. Em Star Gladiator 2, conhecido no ocidente como Plasma Sword, Ryu aparece escondido lá atrás no balcão, no final de Gantetsu. Em We Love Golf, é possível achar roupas alternativas de Ken e Shun Li. Um dos golpes de Pyro em Team Fortress é praticamente um Hadouken estilizado. Em Super Meat Boy, hum. Bom, é fácil ver a referência, né? Little Big Planet recebeu uma DLC só de skins de Street Fighter. Em Cyber Bots, o Cyber Akuma é um personagem secreto jogável. Em River City Ransom Underground, alguns personagens usam golpes de Street Fighter. Desde combos de Balrog até Tatsumaki Senpuki Ako. Em Shadowverse, é possível jogar com Kemi, Shun Li, Yuri, Ryu, M-Bison, Vega e Karim. No jogo VART Operation Thunderstorm, se olhar bem atentamente na direita, no meio de um monte de coisas na tela, é possível ver o Ryu mandando um Shoryuken. Se não conseguiu ver direitinho, nos créditos tem um monte deles fazendo a mesma coisa. Bem escondido em Doom 3, é possível ver um arcade que parodia o logo de Street Fighter Alpha 3. Em Crimson Tears, tem várias roupas de lutadores de Street Fighter. É possível se vestir de Ryu, Gaiel, Shun Li e Sakura. Quando você vai criar seu personagem em Dragon's Dogma, o jogo te sugere vários nomes. Vários são de franquias famosas, incluindo Street Fighter. No RPG Legend of Le Gaia, a personagem Noa possui o mesmo especial que Shun Li. Os Lemmings, do puzzle All Need World of Lemmings, pode soltar Hadoukens. Hehehe, rapaz. No estágio Game Over do The Simpsons Game, é possível ver Ryu fazendo o que sabe fazer. Em Skull Girls, é possível ver Shun Li e Gilly como cachorros no cenário River King Casino. Quando você cria um personagem em Saints Row 4, uma das vozes disponíveis grita, Spinning Bird Punch. Spinning Bird Punch! Essa voz é de Laurie Bailey, que além de trabalhar no game, é a voz de Shun Li nos jogos da Capcom. A Capcom é impressionante, né? Ainda mais se tratando de Street Fighter. A gente só citou a superfície. Ainda tem muita coisa e muita referência pra se falar. Mas eu quero saber de você, qual foi a referência que mais te surpreendeu? E o que faltou nessa lista? E olha que tem muita coisa que faltou, hein? Me fala aí nos comentários, eu tô muito curioso. E mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer ao Velberan. Pra quem não sabe, se não fosse por ele, esse canal aqui não existia. É isso aí, então. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça que tem a primeira parte lá no meu canal. E não se esqueça de meter o dedão no like para o Issu e pagar o mico, beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Se você não viu esse vídeo que o Velbes falou, tá na descrição e tá nos cards também. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram, arroba Vitor e Sui. No Twitter é o melhor modo pra gente conversar. E no Instagram eu posto itens inéditos que eu ainda não postei aqui no canal. Então me segue lá, arroba Vitor e Sui, no Instagram e no Twitter. Principalmente no Instagram, viu, fi? Por causa do seguinte, se a gente chega a 10 mil seguidores lá no Instagram, tá ligado? A gente ganha umas vantagens. E aí eu posso produzir conteúdo extra pro IGTV, que é a plataforma de vídeos do Instagram. Então, por isso, meu fi, pede pra galera toda do seu bairro, da sua cidade, me seguir no Instagram. Quanto mais cedo eu chegar a 10 mil seguidores, mais cedo eu vou produzir conteúdo inédito pro IGTV. Vai lá, meu fi, arroba Vitor e Sui, Instagram. Eu sou o Sui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. E nesse vídeo aqui não é pra dar like não, viu? Se chegar a 4 mil likes tem que fazer cosplay da Xuli, aí é embaçado, hein? Tchau.